Deputado Roberto Costa, demais deputados, senhoras deputadas, galeria, imprensa, TV e rádio, Assembleia. Subo a esta tribuna hoje com profunda tristeza para comunicar o falecimento de um vereador de uma família de políticos, um vereador humano que tinha limitações físicas, mas era um incansável na luta em defesa dos menos favorecidos. Antônio Alves de Aguiar, vereador de uma família que hoje tem um deputado federal, um irmão por vários anos quando o funcionário do banco teve um acidente e ficou paraplégico, mas mesmo assim ele não desistiu da vida e lutou até o dia de hoje com um mandato de vereador, um mandato que a sociedade de Chapadinha reconhece como um pai de família exemplar, um cidadão que criou com todas as dificuldades a família e que como membro da nossa família nós só temos que nos honrar e pedir a proteção divina que Deus o receba na sua imensa bondade no céu porque ele como pai de família e como político deixou um legado digno de ser seguido por todos nós. Então fica aqui a minha, os meus pesares a ele, a família e a todos os filhos e a sua esposa Lídia Pontes por este momento de tristeza. Era isso que tinha a relatar, senhor presidente.